Meu nome é Fabrício Gonçalves, trabalho com esse mercado de day trade, Bolsa de Valores, há 17 anos. Desde quando eu comecei, eu encontrei nesse mercado de day trade uma oportunidade. Eu vendia picolé no estádio Serra Dourada, aqui. Eu venho de uma família humilde, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é salgadeira, e eles me deram muita educação. E nesse período que eu comecei a estudar mercado, a minha ideia principal era vivenciar todos aqueles sonhos que eu tinha e tenho até hoje. É basicamente conquistar tudo aquilo que eu sempre pensei pra mim, pra minha família. E eu tinha que ter um veículo pra conquistar tudo isso. Encontrei nesse mercado de day trade essa oportunidade. E lá se vão alguns anos, desde o início da minha jornada. Eu como estagiário, antes até mesmo de vivenciar esse mercado, eu estagiário de uma empresa de energia elétrica, descobri através de uma pessoa como funcionava essas telas, como funcionava esse sobe e desce das cotações. Essa pessoa, ela me indicou estudar através de um simulador na época chamado Folivest, da UOL. E basicamente comecei por ali, até entrar no emprego, juntar uma graninha e começar a boletar esse mercado. Passaram-se todos esses anos e hoje eu tô aqui praticamente consolidado no mercado de Bolsa de Valores. Tenho parceria com várias empresas desse segmento, da plataforma em si, do maior banco de investimentos da América Latina. Justamente por tudo que nós construímos até aqui. Eu sei que você tá aqui, você tá procurando uma renda melhor, uma nova renda. Olha, você tem várias maneiras de fazer isso. Ou você tem uma profissão, vende seu tempo pra alguém, batendo pontos, sabe? Entrando tá horário, saindo tá horário, você tá vendendo tempo pra alguém. Já fiz isso, você vai ir no escritório de contabilidade, já foi concursado. Ou você pode empreender também. Quando você empreende, a ideia é basicamente vender algum serviço ou algum produto. Empreender mesmo, eu também já fiz isso, tinha uma história de arquitetura. Agora, nada é igual a isso aqui que eu vou te mostrar. Bolsa de Valores. Você precisa de menos tempo e menos grana pra trabalhar isso aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. E o que é mercado financeiro? Olha, quando eu digo mercado financeiro, eu falo de Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um ambiente onde algumas empresas... Posso te dar um exemplo de algumas? Petrobras, Vale, Itaú, Localiza. Essas empresas, elas utilizam a Bolsa de Valores pra fazerem captação de recursos. A ideia principal, esses recursos, leia-se, dinheiro, é pra financiar as suas operações. Vamos dar um exemplo. A Localiza. Ela, quando decide vender um pedacinho da sua sociedade para investidores, ela quer esse dinheiro pra financiar a compra de outros carros. Automaticamente vai gerar caixa pra ela. Lucros. Esse lucro é dividido entre os investidores. Mas, às vezes você pergunta, mas e eu? Onde eu entro nessa história? Olha, eu e você somos especuladores. Esse mercado é extremamente consolidado e nós damos liquidez para os investidores. Os investidores saírem de suas posições, comprarem. Eu e você compramos e vendemos no único dia, a fim de extrair o nosso mundo. Assim, esse mercado depende exclusivamente, somente de você. Onde comprar, onde vender. Dá uma olhada na tela que eu olho todos os dias. Inicialmente, você vai pensar que essa tela parece um painel de um boi. Ah, onde vai essas informações todas? Ou simplesmente um painel que você nunca vai entender. Vejamos, eu trabalho assim ou trabalho pelo meu celular? Nos dois casos, só depende de mim escolher onde comprar e onde vender. E o nosso grande desafio é basicamente entender onde comprar e onde vender. Por isso que esse mercado de day trade é extremamente meritocrático. O fato só depender de você vai fazer com que estude e esse conhecimento se traduza em dinheiro. Pois o nosso lucro, o meu e o seu, certamente estará entre compra aqui e venda aqui. Ou simplesmente venda mais caro do que você compra. Olha, quando eu comecei aqui nesse mercado, eu me dediquei 100% de cabeça. Pois eu sabia que esse mercado iria me fazer multimilionário como ele já fez. E fosse uma oportunidade para realizar os meus sonhos. Porém, quando eu comecei, eu não tinha muita grana. Veja, quando eu comecei, em 2006, tinha pouco conhecimento. Na internet, nos vídeos. E quando eu comecei a aprender, eu basicamente não tinha dinheiro. Esse dinheiro veio depois que eu passei no concurso público. Juntei 3 mil, coloquei e comecei a trabalhar com o mercado. Hoje, você precisa até de menos do que isso. Pois o mercado melhorou muito. Questão de margem, mais facilidade de operar. Antes se fazia no telefone. Hoje, na solidão do seu quarto ou no seu escritório. Sim, e ninguém à sua volta. Hoje só depende de você estabelecer onde comprar e onde vender. Por isso, a importância de um mentor. Alguém que é referência para você. Alguém que mostre para você onde pode chegar. E faça tudo aquilo que você sempre pensou ali, tendo aquilo como referência. Esse é o seu mentor. É alguém que vai te pegar na sua mão e vai te ajudar a te levar até os seus objetivos. Essa possibilidade de mudança financeira, ela bate na sua porta. Nesse evento que nós vamos participar, o Nova Renda, eu vou mostrar a maneira como eu trabalho esse mercado. Como eu compro, como eu vendo. Assim, você visualizando aquilo, certamente vai conseguir construir uma nova renda para você. Já se cadastrou? Ainda não? Vou deixar um link aqui embaixo para você se cadastrar. Caso contrário, você já cadastrou o primeiro passo que você já deu. Eu te espero lá no evento Nova Renda.